Olá, tudo bem com você? Aqui é o Felipe Li e nesse vídeo eu vou mostrar pra você como evitar horas refazendo uma maquete eletrônica perdida do 3D Studio Max quando você está prestes a entregar um projeto pro seu cliente. Já aconteceu também com você, mesmo salvando de 5 em 5 minutos, de repente acaba a energia ou trava o programa aí você fecha o programa, abre de novo e ao abrir o arquivo ele dá erro e não abre de jeito nenhum. E mesmo você indo no backup automático do 3D Studio Max você perdeu o arquivo e ele fez o backup de horas atrás e você vai ter que perder horas novamente refazendo tudo aquilo porque você salvou em apenas um arquivo Pois é, isso também já aconteceu comigo, a não ser que você tenha o no-break. Legal, você tem o no-break. Só que no nosso caso, como nós trabalhamos com 3D e no meu caso também, nós temos um computador um pouco mais potente. Dessa forma, você precisa de uma fonte de alimentação um pouco melhor, um pouco mais forte no meu caso, eu tenho uma fonte real de 700 watts. Só que as fontes novas, elas precisam, não todas, mas elas precisam de um no-break senoidal que é um no-break mais difícil de se encontrar e muito mais caro. E nesse caso, eu não comprei o no-break, por ser muito caro Vamos tentar resolver um problema como eu que não tenho um no-break. Então eu vou mostrar agora na prática como que a gente pode solucionar esse problema Essa é uma dica muito fácil e muito, muito, muito importante. Então vamos lá, é rapidinho Você, ao abrir o seu 3D Studio Max, você vem aqui em Customize, certo? Na aba superior E aqui embaixo em Preferences, certo? Preferências. Abriu essa janela Aí você vem em Files aqui em cima Que é Arquivos E aí você habilita essa opção Increment on Save Que o original, ele vem sem habilitar Então você vem e simplesmente habilita E OK O que vai acontecer a partir de agora? Sempre que você salvar o seu arquivo Só clicar aqui no Save Ele vai gerar um novo arquivo Então eu vou mostrar Por exemplo O meu primeiro arquivo chamava 001 Aí quando eu salvei agora, ele já salvou automaticamente 002 Então o 3D Studio Max automaticamente gera um novo arquivo Para você Com um número posterior ao último que você salvou Então sempre salve, sei lá, residência Aí o nome do cliente Underline ou traço, como você queira 001 Aí o 3D Studio Max vai começar a salvar O nome do cliente Underline 002 Vou dar um exemplo Vou dar um Save As Aí eu vou colocar aqui, ó Nome do cliente Underline 001 Save Aí se eu for lá para abrir, ó Tá aqui, ó Nome do cliente 001 Se eu der um simples salvar Cliquei Aqui, ó Já gerou 2 Vou clicar 1, 2, 3 vezes Aqui, ó Gerou sozinho Tá? Então isso evita De você perder arquivo Que travou E você não consegue mais abrir Ou se acabar a energia Se você a cada 5 minutos salvar Lembrar de salvar Você sempre vai ter Um arquivo Bem atualizado Dessa forma você não vai perder Mais tanto trabalho Assim, não vai ter tanto retrabalho Para elaborar tudo novamente Pô, Felipe, mas vai ficar Um monte de arquivo Já cheguei com projetos Até com 300, 400 arquivos Isso pesa muito no seu HD Aí o que você faz? Quando você estiver finalizando O seu projeto Eu vou salvar vários aqui Para vocês verem, ó Então o que eu faço? Aqui estão os arquivos, certo? Esse é o Vamos supor que o 17 Seja o último Eu pego esses 3 últimos arquivos Que são os mais recentes Eu mantenho eles E o resto Eu deleto Se acontecer alguma coisa Com esse arquivo Eu tenho ainda 2 De reserva Para não perder Por inteiro O projeto Tá bom? Então essa é a dica de hoje Então se você gostou Desse vídeo Dê um like Compartilhe nas redes sociais Se você estiver na fanpage Curta a página No Youtube Assine o canal Ou se você estiver No nosso site ProjetoMemorável.com Cadastre seu e-mail Que dessa forma Você vai ficar atualizado Com todos os conteúdos Semanais Que eu disponibilizo Se você tiver alguma dúvida Deixa aqui embaixo Algum comentário Alguma pergunta Que eu sempre estou lendo E sempre estou respondendo Então é isso Espero que você tenha gostado Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.